Jogar aqui é sempre um prazer, fiz grandes amigos aqui, foram duas temporadas aqui, fiz grandes amigos, tenho um respeito, uma admiração enorme pelo Maurício Barra, que é o cara que segura isso aqui literalmente na raça, então jogar aqui é sempre especial, é sempre bom, sempre fiz grandes partidas aqui, exceto hoje. Hoje foi um jogo muito ruim, nós erramos bastante a partida inteira, pecamos em nossos erros e isso sem dúvida nenhuma comprometeu o nosso jogo hoje, hoje com certeza nós perdemos o jogo nos nossos erros, nas nossas falhas, muitos saques errados em momentos cruciais da partida, alguns erros de ressupção em momentos também decisivos, enfim. Não tirando, lógico, o mérito da equipe Juiz de Fora, que conseguiu pressionar a gente, a equipe que saca muito bem o funcionante, pressiona muito o seu adversário, mas hoje a gente foi bem, muito aquém do que a gente vem fazendo nas nossas partidas e principalmente no nosso dia a dia, mas como eu falei, jogar aqui é sempre um prazer, tenho grandes amigos aqui, é sempre bom voltar aqui. Adu, mais uma vez você assumiu uma equipe no meio da temporada, Juiz de Fora e Maringá. E Maringá, querendo ou não, estava jogando bem durante o primeiro turno, pecava em alguns momentos, não conseguia pontuar durante a Superliga, agora foram duas vitórias seguidas e agora mais uma derrota. A gente vê um pouco a decepção dos jogadores, agora o que é pensar para essa reta final da temporada e o que vem de aprendizado nessa temporada de Maringá? Com certeza esse olhar de decepção que você citou é porque a gente vem fazendo boas partidas, a gente vem de uma sequência muito boa, tivemos duas vitórias difíceis, jogando muito bem e hoje vir aqui fazer uma partida tão ruim, sem dúvida nenhuma decepciona, pois a expectativa era outra, a expectativa era, sem dúvida nenhuma, um jogo difícil, a equipe deles pressionando a gente no saque, flutuante, que é o que eles fazem muito bem. A gente sabia que seria difícil, mas a nossa expectativa é que a gente conseguisse manter o nosso ritmo, que a gente conseguisse fazer o nosso jogo e não foi o que aconteceu, a gente errou bastante, começamos os dois primeiros sets que a gente controlou quase que a metade do set, a gente começou nos nossos erros a sentir um pouquinho do peso e ansiedade nas nossas ações, tomando decisões erradas, precipitadas e acabamos deixando os dois setes escaparem, mas mais uma vez, em falhas nossas. Então é, temos aí, essas três rodadas ainda para o final, nós não podemos parar de trabalhar bem, não podemos parar de fazer o nosso melhor, e é isso que nós vamos tentar nessas últimas três rodadas, fazer o nosso melhor, independente do que isso vai nos dar como resultado na última rodada, dia 17, nós não podemos parar de trabalhar e fazer o nosso melhor dentro de pára, e é isso que a gente vai fazer. Obrigado.